Gente, deixa eu vir aqui com a minha plateia. Vem cá, Silvio também. É o seguinte, agora, gente, a gente vai bater um papo. Nossa, eu tô tão feliz. Por que você tá feliz? Sabe por que eu tô feliz? Não, faço a mínima ideia. Qual o personagem que você mais se identifica? Cascão, Cebolinha, Mônica, Magali... O que tiver a cabeça maior é o meu. Agora, agora... No duro, você... Qual que você se identifica mais? Eu vou no Cebolinha. No Cebolinha? É, porque eu tomo banho. Ah, sei, sei não, viu? Por que a gente vai bater um papo agora? Ui, bati aqui. Quem que eu bati? Olha a minha avó aqui, gente. Minha avó, minha mãe, a família Buscapé aqui hoje, hein? Plateia linda. Agora a gente vai bater um papo com o Maurício de Souza. Olha, esse artista realmente é sensacional. A gente teve um papo delicioso. Ele falou várias coisas. Como ele... Você foi na casa dele? Não fui na casa dele. Eu fui em um dos estúdios. Ele que é gigantesco. Você não tá noção? Aonde ele desenha? Onde ele desenha, tem... Nossa, você não tem noção. Acho que tem uns cinco andares de Mônica, Cebolinha, de Cascão, de tudo. Você tá entendendo? Um papo delicioso. E nós vamos ver tudo isso? Tudo isso aqui em primeira mão. Olha só. Nossa, o bate-papo de hoje vai ser uma delícia conversar com o Maurício de Souza, o autor mais querido, mais amado pelo Brasil, pelas crianças, não só pelas crianças, mas pelos adultos também. Sou a Mônica, sou a Mônica, sou a Mônica. Sou a Mônica, sou a Mônica. Sou deimosa e tão mandona. Nossa, que lugar enorme. Olha que linda a Mônica, gente. Que graça. Olha quantos quadros. Nossa, que lugar lindo. Uma diversão aqui, hein? Bem-vindo a nossa casa. Gente, que lugar mais lindo, hein? Nossa, aqui é um parque de diversão, literalmente, né? Você foi criado lá em Mogi das Cruzes, né? Sim, Mogi das Cruzes. Como que era? Como que foi a sua infância? Você era um menino levado, o que você gostava de fazer? Eu era meio moleque e, como é, na cidade interior, cheio de quintais, de árvores, de mato e tudo mais, e a família toda por perto, eu era meio Chico Bento. Ah, você era todo pé no chão? Pé no chão, eu calçava sapato pra ir na escola só. Mas você começou a fazer cartazes na cidade. Essa ideia surgiu de você ou você viu alguém fazendo e você resolveu... Não, surgiu da minha vontade de ganhar dinheirinho, porque eu cobrava por isso. Quantos anos você tinha nessa época? Eu comecei a desenhar os cartazes para estudantes de escola normal aos meus 10, 12 anos. Ah, que legal! E cobrava alguma coisa, podia comprar jibi com o dinheiro, ficava feliz da vida. Tá, e aí você ganhava um dinheirinho com os cartazes que você vendia. Você vendia o que? Cartazes de supermercado, aquelas coisas, promoções, compra um, compra dois. Primeiro, as meninas da escola normal faziam cartazes para elas usarem nas aulas. Depois, para o comércio, eu fazia realmente cartazes de promoções. Então, com isso, fui treinando, treinando, até que cheguei no jornal de Mogi para fazer alguns desenhos. Fiz os símbolos de todos os times de futebol na cidade lá. E daí fui desenhando, gastostando mais. Isso não dava muito dinheiro, mas dava prestígio. E com isso, cheguei no tempo em que eu achei que Mogi não dava mais. Não era campo, não tinha campo para o que eu queria. Queria fazer história de quadrinhos já. Então, teria que ir para São Paulo. E vim para São Paulo para procurar emprego em algum jornal, alguma coisa assim. É verdade que você foi jornalista policial? Fui jornalista policial. Depois, levava o não do chefe de desenho da Floresta de São Paulo. Você levou o não? Ele falou, faz outra coisa na vida. Desenho não dá dinheiro. Gente, se você tiver... Desista. Uau, falou isso para você? Fiquei no chão. Até que surgiu a oportunidade de eu fazer um desenho na folha. E eu criei o Bidu. Então, isso que eu te perguntava, Bidu. Que era o seu cachorro, por sinal, né? Era um cachorro. Na casa da minha avó, que eu vivia com ele para baixo e para cima. Então, baseado no meu cachorrinho, eu criei o Bidu, que foi aceito como história em quadrinhos. E dali eu perguntei para o pessoal da redação se me contrataria só para desenho. Ah, ok. Está bonitinho o seu desenho. Então, minha demissão de repórter, agora eu quero ser desenhista. Gente, que mudança, né? Aceitaram. Aceitaram. E eu comecei, então, a fazer Bidu, depois Cebolinha, depois os personagens todos. E depois de algum tempo, eu precisava desenhar mais histórias. Eu comecei a criar uma equipe e desenvolver um sistema de redistribuição das tiras da folha para outros jornais também. E, com isso, eu comecei tudo isso que eu tenho hoje no meu estúdio. Que louco, né? E o seu chefe lá atrás falou que isso não ia dar dinheiro, hein? É, eu acho que... Que louco isso, né? Eu acho que... Você foi, você seguiu, você é muito intuitivo? O que que passava no seu coração quando ele, o dia que ele te falou isso para você? Primeiro, logicamente, foi um choque, tristeza, frustração, mas eu não achei que eu não dava dinheiro nunca. Eu já estava ganhando dinheiro com desenhos. Então, eu tinha certeza, sempre tive. Mesmo nas difíceis da montagem da minha estrutura, eu sempre achei que ia acontecer tudo isso que aconteceu e continua acontecendo. E o Cebolinha, você criou antes da Mônica, né? O Cebolinha nasceu primeiro. Nasceu primeiro. Nasceu primeiro. E esses personagens têm a ver com seus filhos também, né? Que você tem bastante filhos. A maioria, sim. O Cebolinha não era meu filho. O Cebolinha era um garoto que eu jogava bola com o meu irmão, mas em seguida vieram as filhas. Mônica, Magali, Maria Ângela, que deu a Maria Cebolinha. Daí, as meninas que entravam lá na história, para ser das minhas filhas, ganharam mais força do que os meninos que já haviam lá, que eu tenho inventado. Daí, começando a tomar conta da história. Mônica ganhou espaço e nunca mais saiu. Dos personagens, assim, que você fez, qual que você teve mais, assim, mais uma paixão, assim, que você fala. Nossa, mais paixão. Quando eu desejo... Porque é difícil falar com os filhos, você falar Magali, bom, vai dar confusão, não pode falar, né? Mas o personagem é como se fosse filho, então a gente gosta do mesmo jeito, cuida do mesmo jeito. Só que alguns dizem mais no seu jeito, na sua filosofia de vida, né? Por exemplo, o personagem que mais se parece comigo, o íntimo lá, o espírito, é o dinossauro Horácio. Ah, é? Por que ele te parece mais com você? Porque talvez o Horácio, eu tenha desenhado, escrito e desenhado a história durante 30 anos e eu não consigo passar para a equipe. Eu fiz, desenhei, escrevi, desenhei, fiz, cuidei do Horácio a vida toda. Então, ele é mais eu. Entendi, entendi. Eu sou um dinossauro. Podemos dizer que o Horácio é o Maurício? Pode-se dizer que ele me lembra muito a minha filosofia de vida, como eu trato as coisas. Sim. E todos os seus filhos você fez personagem? Todos. E eles não ficavam com vergonha em alguma coisa assim? Não. Tipo, ficavam. Tipo, ficavam. Por causa da escola, né? Que hoje é bullying, né? Essa coisa toda. Por exemplo, sei lá, a Mônica que dá a coelhada, não sei o quê. Eu tive, na ocasião que fui criando e lançando os personagens, e tive alguns cuidados para que eles não virassem personagens na vida real. Eu não queria que eles se misturassem. Então, a Mônica, por exemplo, ela descobriu que era a Mônica da história de quadrinho quando ela estava na escola, com seis, sete anos. Ela chegou e falou, pai, a minha colega falou que a Mônica da historinha sou eu. Aí eu falei, bem, agora é tarde, agora ela descobriu, agora tem que contar tudo, né? Pois é, minha filha. É você mesma, né? Eu desenhei assim, assim, assim. Ela ficou contente. É. É uma homenagem, né? Imagina. Você veio no mundo todo. E todos que vieram depois ficaram bem satisfeitos com isso também. E você é um pai, assim, super, pelo vejo, você sempre foi muito presente até dessa coisa de criar os personagens, né? Você meio que, os personagens, tanto Mônica e Cebolinho, cresceram, né? Junto com seus filhos, né? Porque tem até agora que você fez o... Tipo, a turma da Mônica cresceu, 15 anos, né? Pois é, agora estão jovens. E deram origem as nossas revistas que mais vendem. E agora vem aí um longa-metragem. Uau! Um desenho animado. Não, desculpe, filme ao vivo, com o personagem ao vivo, com a Mônica, o Cebolinho, o Cascão, o Cebola, já é jovem, né? Cebola em carne e osso. Nossa, para o mundo real, então, você vai trazer para o mundo real. E, naturalmente, vamos buscar nesse Brasilzão gostoso, lindo, maravilhoso, os personagens, ou as figuras, ou os jovens que mais se parecem com os personagens. Ah, você vai fazer tipo uma competição, é isso? Vamos fazer um concurso e buscar os artistas. A animação da Mônica Toy teve, acho que, mais ou menos, aproximadamente, 10 milhões de visualizações. Como é para você ver sendo, assim, espalhada essa febre, né? Que hoje a tecnologia é a nossa favor, né? De poder mostrar para o mundo todo saber sua arte. Facilitou a vida, né? Facilitou, né? Porque atinge mais a massa, mais, né? Você consegue atingir mais o número. Mas não só no Brasil. No Japão, nos Estados Unidos, a Mônica Toy é um sucesso. Então, nós estamos entrando agora saindo do papel, saindo da limitação que eu tinha, saindo pelo YouTube e tudo mais, para o mundo inteiro com o nosso material. Tem mais de 30 países? A Mônica está... Já saíram em mais de 30 países. Mais de 30 países? E não para por aí. Cada dia, a gente sente que quer fazer mais alguma coisa, criar mais alguma coisa, lançar mais uma ideia, uma mensagem. Porque, afinal de contas, a Turna, a Mônica, as revistas nossas, hoje estão com mais de 80% do mercado das revistas brasileiras endereçadas ao público infanto-juvenil. E milhões de brasileiros aprenderam a ler nas revistas da Mônica. Bom, já que você falou que muitas pessoas aprenderam a ler através da sua arte, olha quem mandou uma mensagem para você. Bom, a minha história com o Maurício de Sousa é uma história que toda vez que eu conto me emociona. o Maurício faz parte da minha vida pessoal, da minha infância, da minha juventude, da minha adolescência e até do meu lado profissional. E eu vou tentar editar para vocês. Eu aprendi a ler um pouco junto com as revistinhas que o Maurício sempre fazia. Meu pai pegava Mônica, Cebolinha e junto a gente escrevia, a gente lia junto, meu pai sempre me ensinava. E eu lembro que o meu sonho era tomar nas revistas e falar pai, eu tenho um sonho na minha vida. O que é, filho? Ah, pai, eu queria um dia tomar uma coelhada da Mônica. Eu sempre falava coisas, pai, tem coelhada? Não sei o quê, porque a Mônica é o personagem dava coelhada. E aí, um dia o... Um dia o Maurício, eu comentei isso com ele, e, enfim, comentei. Seis meses depois, eu estava em Campos do Jordão quando uma criança falou assim, Oi, tio, que bacana, você está numa revistinha e tal. Aí eu fiquei assustado com aquilo. Aí eu fui ver, o Maurício tinha feito uma revista, eu fui capa da revista Cebolinha e ele fez uma história comigo, né? Era o apresentador nos estúdios do Maurício de Sousa e ele muito, muito, desculpa, mas é... E ele fez com que eu realizasse um sonho de criança. Oh, que lindo. Que era tomar uma coelhada. E tem essa cena. E quando eu vi na revista em quadrinho, eu lembrei do meu pai e aí eu lembrei disso. Então, obrigado, Maurício. Isso é um sonho, um sonho de criança e são poucas pessoas que têm esse privilégio. Desculpa. O que é um sonho de criança? Eu me emociono, assim. Eu me emociono, assim. Mas... Muita gente também me emociona quando conta essas coisas de criança, quando era criança, e tudo mais... Então, esse pessoal foi fantástico. Não é? Não, mas é... Eu fui pedir pra dizer pra entrar aqui hoje no seu estúdio, é a realização de um sonho também, né? Porque eu tava conversando até com o meu maquiador, né? Ele falou assim, Nossa, Dani, você tinha essa Mônica? Eu falei, mas que eu tinha nada. Eu não tinha dinheiro pra comprar Mônica. Tipo, imagina que eu tinha Mônica, Cebolinha, Cascão. E é muito bom hoje de ver minha filha, porque ela me fez resgatar uma coisa que, assim, eu via muito... Não tinha tanto, eu não tinha muito recurso. Eu sou lá no Mato Grosso do Sul, uma cidade super pequenininha. Imagina. Não tinha esse mundo que a gente vê em São Paulo, né? Parque da Mônica, isso da Mônica. Eu não tive essa. E a minha filha me fez resgatar essa coisa. Ela falou, mamãe, vem assistir aqui comigo. Olha isso. Nossa. E aí, e é bonito de ver ela decorando as frases. Porque criança, elas decoram. Ela me conta, ela fala, olha o que vai acontecer agora. E pra elas, é muito legal de ver a criança. Ela entra no mundo, né? Ela entra no mundo, mamãe, olha o que vai acontecer agora. Ela vai falar isso. A cabeleireira, não sei o que lá. Que é uma história que eu assisti várias vezes com ela, do que ela, ele corta o cabelo. Seu cabelo tá muito duro. Não, senhora. ele é naturalmente assim. É um cabelo muito forte, sabe? Eu vou passar um creminho. Não vai lavar, né? Não, não. Nada de água. Só um creminho pra maciar. Agora a gente espera um pouco. Pronto. Como ficou? Como ficou? Ficou, é. Bem prático. E ele fica careca. Nossa. E ela me conta, olha não sei o que, o que vai acontecer. Nossa. É muito legal de ver isso, né? E de ver o Otávio Mesquita, imagina, a importância que você fez na vida dele. Olha isso. Agora assim, uma mensagem que você acha que você sempre tem que passar mais, assim, que você acha, assim, que é como se fosse o carro-chefe. Porque sempre tem uma mensagem, todas as histórias, mas assim, pro Brasil, principalmente pro Brasil. E qual é a mensagem mais importante, assim, que você sempre bate? Não, a gente sempre tem que bater nessa tecla de passar essa mensagem. Esperança. Esperança? Confiança. E certeza que você vai conseguir qualquer coisa que você deseje, que você pode conseguir. Precisa se preparar. Ver como é que você vai chegar lá. Mas com isso, você chega lá. Se você tem essa certeza, foco. E não se desvie e vai pra frente. Sempre tem problema. Você se acostuma com isso. O enredo também de escola de samba. Quanta coisa na sua vida, hein? Imagina a sua história sendo contada em uma das festas mais populares do mundo, que é o carnaval. Como que é isso pra você? Eu fui lá. E você estava com o samba no pé ou não? Lógico que estava. Estava? Jura que você... Eu gostava de encarar a mal. Ah, é verdade. Até a sua mãe fazia as fantasias. É verdade. Eu escrevi uma coisa no dia dos filhos porque eu fiquei lá assinando pro público, né? Eu não sabia que aqueles assinos todos no público durante quase duas horas quase arrebentavam com o braço da gente. Quando eu terminei o desfile, o meu braço caía. Eu não sei se ela conseguiu levantar mais. Daí eu pensei duas coisas. Primeiro, maravilha, o desfile. Segundo, tô precisando fazer ginástica. Agora tem pergunta das crianças. E a criança sabe que pergunta é super sincera, né? Pergunta que vem na cabeça, né? Vamos lá. Por que que o Chico Bento gosta de pescar? Olha, quando eu era garoto, morava perto do Rio Tietê. Naquele tempo, o Rio Tietê era limpinho. Eu nadava nele, pescava e tudo mais. E eu pescava no Rio Tietê, nas águas limpas, os peixinhos bonitinhos que viravam um bom almoço de vez em quando. Então, eu gostava de pescar. Eu acho que o Chico Bento, como é um garoto parecido com o Maurício dos velhos tempos, ele também deve gostar de pescar. Todo garoto do interior gosta de pescar. Próximo. Oi, Maurício. Por que o Cascão não toma banho? Estamos orgulhosos. Que papo é esse? Eu não tomei banho nenhum. Como não, Cascão? Nós todos vimos. E se não tivéssemos visto, não acreditaríamos. É mentira. Eu não lembro nada disso. Só lembro de ter deitado aqui no solzinho para cochilar. Olha, é um mistério, não? Eu, quando eu criei o personagem, eu me baseei num menino que brincava com o meu irmão lá em Mogi das Cruzes. E o menino tinha o apelido de Cascão porque ele não tomava banho mesmo. Era uma coisa incrível. Quando ele saia do futebol, chegava na casa da minha avó e todo mundo entrava lá na casa e a minha avó tomava um cafezinho, todo mundo entrava, menos ele. A minha avó falava, não, fica lá fora, senta no poço lá e depois eu te levo o café para você. Chegava no futebol, era duro. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele, era a fase dele, só que eu peguei nessa fase e criei o personagem assim. Hoje, o Cascão, naquele tempo, deve estar tomando um bom banho aí e acho que não é muito saudável ficar sem banho. Outra pergunta? Por que a Mônica tem tucse? Bonitinho. A minha filha Mônica, quando ela era pequenininha, ela tinha os dentes bem grandes para o rosto dela, era o meu rosto miudinho, um pouquinho miudinho e o dente era grande. E eu ficava pensando, por que a Mônica tem um dente grande? Eu peguei uma foto minha quando era criança e eu era igual a Mônica, eu tinha um dente grande também, os dentes. Meio separadinho assim, né? Frontais. Só que depois eu cresci, o rosto ficou adequado ao tamanho do dente e eu deixei de ser dentusta, dentusto. E a Mônica, minha filha, a mesma coisa, que ela também era dentusta mesmo e depois ela ficou normalzinha. Acho que é uma fase muito bonita. Adoro ver uma criança com dente grande, com aquela abertura às vezes que tem, né? O que você tem. Eu tenho dentão? Eu sou meio Mônica? Deve ter sido. As minhas filhas são meio Mônica, dentinho separado. Vamos ver a próxima. Por que o Chico eu comecei a criar outros personagens e comecei a desenhar mais histórias? E eu desenhava sozinho, eu não tinha equipe. Eu desenhava, passava tinta, fazia tudo. Quando eu comecei a criar muitos personagens, eu percebi que ao criar personagem novo, eu não tinha mais tempo de desenhar os sapatos. Olha isso! Então, os personagens que estão descalços na minha história foram criados no tempo que eu já não tinha tempo de desenhar os sapatos. Então, como eu criei assim, eles não mudam. Não posso mudar o personagem. Os que nasceram antes descalços, com o dedo no pé, então eles continuaram com o dedo no pé. Não poderia tirar também o dedo no pé. Então, é por causa disso que os meus personagens se dividem entre os que andam descalços mostrando os dedões, os dedos, e os que andam descalços porque não tem sapato. Que engraçado! Olha, tudo tem um porquê, né? Oi, Marilson! Por que a Cebolinha apanha tanto da Mônica? Olha, Mônica! Achei mais um de volo! Nossa, não sabia que os bucanelos tinham coelhos de pelúcia iguaizinhos ao seu. Eu achei que você fosse descendente de baleias e não de pilatas. Piratas que nada! Esse coelho é meu! É, eu percebi. Olha, primeiro da tudo, a Mônica não devia bater na Cebolinha. Segundo, a Cebolinha não devia estar apanhando a Mônica, mas também, cá entre nós, a Cebolinha apronta, apronta, apronta e depois sai correndo, né? Mas hoje eu já estou falando para a Mônica maneirar um pouquinho, para não sei... Deixar o coelho de lado. É, para aposentar o coelho um pouco ou usar o coelho de uma maneira mais delicada. Nunca mais vamos levar coelhadas! Mas, Maurício, será que você não está pensando nessa coisa do politicamente correto? Não. Você não tem um pouco disso? Porque... nas histórias, nas histórias, realmente, atualmente, nós temos que ter alguns cuidados, senão a pessoa fica criticando muito. Mas, efetivamente, independente da onda ou não, do politicamente correto ou não, eu acho realmente, bem entender, que as meninas não devem ficar jogando coelho nos meninos. Acontece o que acontecer. Elas têm boca, inteligência, têm condições de discutir e convencer a molecada toda. Mulher convence qualquer um. Convence qualquer um. Não, não, não. Na palavra. Na palavra, no papo, lógico. É. Não, porque, assim, que a gente vê muito essa coisa do politicamente correto, né? Sei lá, as músicas, tipo, ah, tirei o pau no gato, não pode. Ah, isso, aquilo. Eu acho que isso exagera. Exagera um pouco, porque tira aquela coisa da coisa inocente, né? Porque uma criança, ela canta, não é literalmente que ela vai fazer isso. Eu cantei a vida toda essas músicas e não tirei o pau no gato, entendeu? Assim. E aí, às vezes, o mundo, você não acha que, às vezes, o mundo está um pouco chato demais? Com essas coisinhas? Algumas pessoas, alguns núcleos, alguns grupos ficam pegando o pé da letra. Tudo, né? Quando é uma coisa folclórica, inclusive, né? Exatamente. E faz parte de uma cultura. Então, e era assim, não precisa mudar. Não usem mais se não quiserem. Aham. Olha, foi uma delícia estar aqui com você, viu? Quero agradecer profundamente a gente poder conhecer um pouquinho mais da sua história, de estar aqui nesse lugar, esse paraíso. Olha quanta coisa linda. Foi muito legal a nossa conversa. Muito legal mesmo saber um pouco desse menino lá de Mogi das Cruzes, como que veio se tornar esse grande sucesso. Muito obrigada, parabéns, viu? Desejo todo sucesso no filme que vai ter agora, né? Todo sucesso do mundo para você, que você continua aí ainda trazendo mais arte para a criançada. Continue nos acompanhando. É isso aí. Obrigada, querida. Obrigada, viu? Queridíssimo Maurício de Souza, um super beijo para você, gente. Que lugar mágico aquele lugar, viu? Nossa, eu me diverti à beça. Legal, né? Poder conhecer um pouquinho mais da história desse grande artista, esse homem, que é um fenômeno não só no Brasil, mas no mundo, né? uma foto, né? Que lugar mágico, Obrigado.